Fala galerinha do YouTube, fala na Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa trazendo mais um vídeo pra vocês Então galera, hoje vou mostrar pra vocês aí o significado do código 79 se aparecer aí no seu painel de instrumentos Do seu Onix, do seu Prisma, Cobot, Spin, tá bom? Todos esses carros aí Então galera, ele vai aparecer aqui no lugar do 128, beleza? O 128 quer dizer capô aberto, eu deixei ali o capô aberto só pra vocês verem onde é que vai aparecer o código no seu painel 128 automaticamente ele vai aparecer esse livrinho aqui em cima Esse livrinho quer dizer o que? O manual do proprietário pra você consultar Se você não tem, vou falar aqui pra vocês, tá bom? Então ó, o código 79, verificar o óleo do motor, tá bom? Ele não fala se é nível, se é viscosidade, se é pressão, só fala que é óleo, tá bom? Então vai por etapa, preste bem atenção De manhã dá uma verificada no nível, se não for o nível É bom você levar no mecânico pra ele ver a pressão, viscosidade, ver se não tem um fio de tupida, alguma coisa do tipo, tá bom? Beleza galera? Se inscreve no canal, dá aquele like, tá bom? O Dinei dando várias dicas aí pra vocês, tá? E até o próximo vídeo